Fala, meu mano! Que é, girou o planeta! Meu Deus, o Majin Bu! Absolute 10 de 10. Vamos! Meu Deus! Meu Deus, recuperou muita vida! Vamos! 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 Tem que agachar Contra É High, 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 high É só agachar e me punir com Wild Stand Ai Nossa, era pra mim ter dado a Hit Activation normal Oxi Ahahahah Ahahahah Tô morto Hummm Estava em... Instance Tem que acostumar a ficar de olho nisso Shaoyu Uma Yellow Hank Vai ser um pouquinho chato de enfrentar Tô, tô na Hitbox Eu tô errando alguns inputs Inclusive justamente por isso Tem muito input que às vezes eu me perco Tenho que acostumar na Hitbox ainda Nabute From Grupo From Grupo City A Grupo agora tem uma... Caraca Esse é o primeiro passo pra dominação mesmo Ok O cara é bem paciente Bem paciente esse jogador de Shaoyu Ele tá tentando jogar o jogo mais certinho Agora é acostumar com essas strings safadas do maluco Ele não conhece as minhas strings, eu não conheço as strings dele Ok Não posso machar ali Essa boneca tem strings esquisitas também Meio Huorang assim Hum Vou ter que dar uma peladinha aqui Ele ia usar alguma coisa na Wake Up Ele ia usar alguma coisa na Wake Up de novo Devia ter usado 1-4-1 Tapando depois daquilo? Hum Tomei esse troço Hum Eu puni com super Sou burro Sou burro, sou burro, sou burro Devia ter dado um launcher Era win Era muito frio, hein Serena Eu Eu Fiquei 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 Aqui eu joguei. Wtf, eu olho pro chat e a frase dita é Eu tenho trauma de jaguatirica, velho. Wtf tá acontecendo nesse chat, velho. Será que ele vai começar pressionando ou eu vou fazer meu low? Acho que eu vou tentar fazer meu low e tentar pegar um counter hit no meu troll agachado pra ir no... Vamos já entrar em hit. Não deu. Cara, o cara tá preparado. Mas não o suficiente pros meus graves. Meus graves são muito loucos. Eu continuo o plus depois disso, então por enquanto dá pra usar com técnica pra derrotar a mesher. Vamos lá. 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 Esse golpe é muito punível, brother. Tem muita recovery nesse golpe, velho. Ele levanta os dois pezinhos, mano. Au! Não! E aí 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 Ok, temos um cara que não pressiona botões Vocês sabem o que acontece quando a gente enfrenta um cara que não pressiona botões A gente dá grebes Defende baixo mesmo aí, espertão E aí E aí Esse cara tá tentando jogar direitinho E aí E aí E aí Entreguei demais, eu devia ter só agachado Eu podia ter dado um launcher, mas eu apertei DB ao invés de DF Toda vez nessa mesma bodega Caraca, o que foi isso? Nossa, só apanhei tudo Só apanhei tudo Tomei tudo Tomei tudo Ai Era pra ter sido DF1, saiu D1 Tomei tudo Tomei tudo Tomei tudo E aí Tomei tudo Tomei tudo Tomei tudo Tomei tudo Ok Eu preciso punir super com o launcher, velho Pelo amor de Deus, é só punir super com o launcher, velho Não aguento mais, eu não aguento mais Ok, a gente vai tentar ir mais pra lows nesse game aqui, tá? A gente vai tentar ir bem mais pra lows Porque esse cara tá bem passivo, ele joga muito passivamente A gente vai mais pra lows e pra grabs A gente vai mais pra trás Eu não sei como é que funciona a vantagem de quem teca a Trove Ok? Ok 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 Vambora, pô. Se for uma Asuka viciada em parry, provavelmente o que eu vou fazer contra essa Asuka é jogar mais em base de lows. Ok, o cara não quer jogar o neutro. O cara não quer mesmo jogar o neutro, apanhei tudo. Ok, safe. O cara tá iniciando com Hit Engager. E iniciando com o ataque que pega baixo. Safe. Ok. Mano. Ela tá sempre muito agachada, eu preciso fazer mais lows. Vamos lá. Meu Deus. Muito difícil. Ok. Ela tá sempre, sempre agachada. Então, a situação, eu não sei exatamente como é que eu jogaria se ela tá sempre, sempre agachada. Eu preciso usar meu DF1, na verdade. Pra usar o DF1, é mid, né? Então, usando o DF1, eu pego ela facilmente. Ele tá abusando de uma situação interessante com a boneca. Então, vamos lá. Usando mids. Usando mids, usando mids, usando mids. Mids relativamente rápidos, é o que eu preciso. Segura. Mid, 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 mid. Mid, 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 mid. Mid, 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 mid. Mid, 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 mid. Ah! Mano. Isso foi muito triste, cara. Ela continuou seguindo pra frente. Tudo bem. Match up knowledge. Não dá pra punir com o bagulho da Hit. Porra, isso aí que me ferrou, brother. Fica no chão. Fica no chão. Ok. Eu sabia que ela ia... Ok, o cara tá agachando realmente bastante na play Mano 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 Tradar com isso é muita sacanagem, velho Tradei com o meu bagulho de hit Tá bom, tá bom, tá bom Tá, essa boneca eu vou ter que estudar também Eu não sei o que é punível e o que não é E com o que Mas eu assumo que ela esteja fazendo um monte de bagulho negativo na minha cara E eu só tô deixando Tô na minha luta de promoção, no entanto Vamos ver se a gente consegue chegar em Yellow Rank hoje Duas livesinha pra chegar no Yellow Rank é suave, né pô Ah, o Dragon 9 marcha demais, esse Dragon 9 aqui Querem ver eu pegar um Counter Hit? Não peguei Só porque eu falei Uh Uh Meu Deus Ok, ok Esse low é bem forte Tch Tch Ele pressiona demais esse cara, mano. Ele simplesmente não para, brother. Mano, what the fuck, velho? Eu não creio. Dá um segundo low, a gente dá o low parry. É, OSzinhas. Verdade, verdade. Só se ela for para um mid, que a gente tomaria. Ok, continuando. Depois disso, ela está plus. Parece um golpe que ela estaria plus. Não, ela está menos seis. Eu tenho um golpe que é literalmente igual na Azucena e eu estou negativo. E eu estou plus.